Ser feliz É viver um grande amor eternamente Ser feliz é transformar tristeza em alegria É não dormir com a solidão na mesma cama É não ficar sozinho em nenhuma noite fria É acordar com quem a gente tanto ama Ser feliz é viver cada momento Te amando a todo tempo sobre a luz dos olhos teus Ser feliz é te guardar no pensamento Ser dono dos teus sentimentos É ter você nos braços meus Eu sou mais feliz quando eu estou contigo Meu bem querer Por isso eu quero ter você sempre comigo Minha alegria, meu prazer Eu sou mais feliz quando eu estou contigo Meu bem querer Por isso eu quero ter você sempre comigo Minha alegria, meu prazer Ser feliz é transformar tristeza em alegria Minha alegria, minha 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 alegria O que é isso?